Você aceita uma oração agora em nome de Jesus? Posso orar por você? Vai demorar só um minuto. Pai, eu te peço em nome de Jesus, toca agora na vida dessa pessoa que ouve a minha voz, Senhor, porque essa pessoa tem passado por lutas, por dificuldades e por batalhas espirituais terríveis. Os ataques estão vindo de todos os lados, pra onde ela olha, ela leva uma facada. Meu Deus, mas eu te peço agora em nome de Jesus, toca lá, Pai, livra essa pessoa do mal, livra essa pessoa da dor, livra essa pessoa desse sofrimento sem fim. Todos os dias ela tem chorado, ela tem sofrido, porque os machucados são profundos, Deus. Eu te peço agora em nome de Jesus, toca lá, Senhor, e faz a tua obra. E eu digo agora que em nome de Jesus, o Senhor envia os anjos dele lá na oficina do diabo, na oficina onde ele estava preparando uma arma contra a tua vida, e os anjos do Senhor quebram aquela arma em mil pedaços, porque o mal não vai entrar aí na tua vida em nome.